Boa tarde, presidente, caros vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, muito me honra estar aqui nesta tarde de hoje e também é com pesar que a gente manifesta o falecimento do pastor Antônio. Também tive a oportunidade de conhecê-lo e conversar com ele algumas vezes, através da pessoa do professor Izar, lá do Caíque Professor Galvão. Bom, mas é a vida que segue e certamente deixou um sentimento em várias pessoas aqui, principalmente do município de Sete Lagoas. Mas eu venho aqui, caros vereadores, primeiro também para falar sobre o encontro, o Fórum da Juventude, que aconteceu no último sábado. Eu não estive na abertura, mas estive presente boa parte do encontro, e lá realmente nós tivemos a presença de vários estudantes, graças à mobilização da Secretaria de Cultura e da Juventude. Eu digo na pessoa do gerente da Juventude, o Tadeu, que vem desempenhando um bom trabalho, um excelente trabalho nesse sentido. E a gente espera que com esse fórum e com outros encontros que irão acontecer, a gente possa, Rodrigo, resgatar aquilo que a juventude, tanto anseia. E eu acredito que eles querem isso. E naquele dia mesmo, eu conversando com alguns jovens, e alguns se manifestavam. Nós não queremos ser motivados, nós queremos ser ouvidos. Nós queremos ter a oportunidade de questionar e de debater. Eu acredito que aquele dia aqui no fórum tenha sido uma grande oportunidade. E a gente espera realmente que eles tenham aproveitado, que eles aproveitem as outras oportunidades que virão aí. Outra questão, caros vereadores, estive presente no dia 28, 29 e 30, lá no Centro Minas, na Cidade de Belo Horizonte, no terceiro Encontro Internacional de Revitalização de Rios. E o que a gente pôde perceber lá são grandes lideranças de outros municípios, de outros estados, lideranças internacionais, mobilizadores, no sentido de realmente trazer para a população uma qualidade de água, tanto para a população urbana, quanto para a população rural. E eu falo, às vezes com pesar, mas com alegria, porque a gente teve uma experiência muito grande, e com isso aumenta ainda a nossa responsabilidade, de que várias cidades, até de outros estados, outros países, os córregos que cortam a cidade, eles servem como um instrumento turístico. As pessoas têm o prazer de estar ali para poder apreciar a água cristalina que cortam os córregos da cidade. E aumenta, e quando a gente vê isso, e que existem cidades com essa situação, aumenta a nossa responsabilidade para com Sete Lagoas. Nós temos vários córregos aqui, e nós sabemos que os córregos aqui de Sete Lagoas, eles são poluídos. E a gente acredita, eu particularmente acredito, porque eu tenho lutado para isso também, que com a construção da ETE, a estação de tratamento de esgoto, a gente possa ver realmente essas águas desses córregos tratadas. As águas das lagoas precisam ser tratadas, são Sete Lagoas maravilhosas, mas os córregos que cortam a nossa cidade também, eles precisam ser bem vistos. E eu conversava ontem lá na Arena do Jacaré, com um dos moradores lá da região, lá no bairro Bernardo Valadares, que margeia ali o córrego do Coite, nós precisamos canalizar, não o córrego, mas nas margens dos córregos, para que o leito do córrego não precise mais receber o esgoto, tanto do bairro Interlagos, do bairro Luxemburgo, do bairro Bernardo Valadares, do bairro Nova Cidade, do bairro Verde Vale. E essa canalização do esgoto, desses ejetos sanitários, sejam realmente levados lá para a estação de tratamento de esgoto, que a esperança de que seja construída tão rápido lá na região das areias. E eu deixei aí com os senhores e com as senhoras, parte do material que eu pude pegar lá nesse encontro, para que os senhores possam depois fazer uma análise, conhecer um pouco mais. Ok, obrigado.